Galera, tá liberado a inscrição pro torneio de Clash Royale da ESL aqui no Brasil Você quer participar? Então se liga só e se inscreve agora E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, como eu disse pra vocês no vídeo passado a respeito do torneio da ESL Nós estamos tendo uma mudança no nosso jogo muito importante O Clash Royale está se tornando aí um eSports a cada dia mais E isso se comprovou com a confirmação do Clash Royale no torneio da ESL no Brasil Isso mesmo, com transmissão da ESPN e tudo mais galera Bom, vamos aí, vamos ser bem objetivos e vamos mostrar pra vocês como você vai participar deste torneio Galera, é o seguinte, eu tô aqui ó, nesta tela, vocês estão vendo aqui Eu estou na tela do site da ESL, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês na descrição também Vocês vão clicar no link e aí vocês podem acompanhar da forma que eu tô fazendo aqui também galera Bom, é o seguinte, a gente vai descer aqui ó E aí tem aquela notícia que eu li pra vocês que é novidades ESL Brasil Que foi anunciado na Campus Party E onde eles mostraram ali que o Clash Royale estará na agenda deste ano galera Muito top E agora saiu aí, foram abertas as inscrições para a BPL Season 2017 mano É a BPL Season 3 mano Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso daí ó Eles estão falando ali que as inscrições foram iniciadas Inclusive com novos jogos e transmissão ao vivo do ESPN Nos canais ESPN, como a gente já falou, como eu já falei é anteriormente aí E já tem até o calendário dos torneios Então já tem as datas de jogo, etc Tá aqui né, eles falam um pouco sobre essas, sobre as datas Sobre como vai ser, como vai funcionar E o mais importante, o Clash Royale tá aqui ó Clash Royale, então vai ter aí o torneio Clash Royale na BPL Que acontece aí com disputas online durante sete semanas Que eles colocam aqui né galera De fevereiro a junho Então você tem que correr pra não perder a sua oportunidade de participar E estar na final aí, nas finais do ESL Narrado ali pelo meu brother Eliakim Uzeva mano Que eu tive a honra de conhecer, né, nindo na sessão privada aí Do filme Internet E o filme, eu conheci ele, vou deixar aqui em algum lugar aqui a foto Que nós tiramos com ele, eu e o Morisano estávamos lá Tiramos com ele E ele falou pra gente que ele vai ser o narrador aí Destes jogos Muito top mesmo, muito legal cara Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui ó É... Ah, inclusive vou mandar um abraço aí pro pessoal da ESL Ele falou que a galera acompanhou o vídeo que eu fiz Que ele mostrou pra galera lá Então, muito obrigado a todos vocês Valeu pela força Tamo junto aí moleque Então é isso daí Espero que seja um sucesso Essas transmissões de Clash Royale E cada dia mais seja mais forte galera Bom, aqui embaixo neste link ó Para mais informações acesse o site E confira os jogos e as datas das classificatórias E aí tem esse link aqui Você clicou nesse link E você vai pro link onde você consegue se inscrever E aí o primeiro ali ó E inscreva-se já ESL Brasil Premier League Season 3 2017 O primeiro que aparece aqui ó Clash Royale De 24 de fevereiro A... E 3, 4, 5 de março Moleque É isso daí ó Tá aqui ó Então é o seguinte Vamos lá Tem aqui ó Sexta-feira vai ter uma qualificatória No Clash Royale E sábado e domingo também mano Então vamos ver Vamos fazer o seguinte É o que vai rolar galera Vamos ver aqui ó Vou mostrar pra vocês como funciona Você clica aqui em inscrever-se E aí você vai pra uma tela de inscrição É... Do ESL Jogando Clash Royale É específico pra Clash Royale Global ali ó E aí você vai ter aqui as regras Tudo como vai funcionar direitinho ó O dia de início vai ser 24 de fevereiro É... 2017 né E aí tem ali ó Check Time É... Que você precisa se inscrever E deixar o seu check-in ali É... Até dia 24 de fevereiro Às 15h30 É... E aí você tem aqui as outras Os... As... Necessidades que você precisa cumprir Pra poder entrar no torneio Você tem que colocar ali O seu nickname do jogo É... Tem que morar no Brasil E ter no mínimo 16 anos galera Então tem que ter no mínimo 16 anos Aí ele mostra ali como jogar Ele tem... Ele mostra as regras Como vai funcionar As configurações do torneio Vai ser um versus um é óbvio E tem a tempo de partida 3 minutos Que é o tempo normal do jogo normal E vai ser uma melhor de 3 galera Então melhor de 3 Neste jogo do... Da qualificatória As batalhas serão amistosas Aí ele fala aí como vai iniciar Quem puxa a batalha Tudo certinho Os decks Você vai poder trocar de decks No intervalo dos... Entre um jogo e outro É... Pode usar qualquer carta que quiser E aí Aqui tem a premiação O primeiro e o segundo lugar Desses qualificatórios Garante acesso a ESL Brasil Premier League 2017 É isso daí galera Vai pras finais mano Vai pras finais Muito legal galera Imagina Ó... Vai ter o primeiro e o segundo lugar Deste... Desta qualificatória Vai estar lá Nas finais E também tem a outra aqui ó Que é a 14 horas Que é no sábado e domingo E aí você pode se inscrever Também galera Então tem pra sexta Tem pra sábado e pra domingo Mano E aí a mesma coisa Primeiro e segundo lugar Se classificam aí Pras finais Moleque Então é isso A diferença é que esse jogo aqui ó Vai começar no sábado Dia 4 Galera Muito top Então eu quero ver aí Todo mundo Se inscrevendo aí Nesta qualificatória Os melhores aí Representem o Brasil Quero ver os melhores Lá na ESL Passando ao vivo Na ESPN Vou acompanhar Vou trazer vídeo E é isso daí Quem sabe a ESL Não convida Pra participar de alguma forma Cumprir o evento Fazer alguma zoeira lá também Eu tô à disposição É isso aí É isso aí Zeva Tamo junto moleque Se precisar Ou se alguém quiser Alguém aí Pra fazer Trocar uma ideia com você Durante jogos Tamo junto aí É só mandar aquele contato Que nós tamo junto Então é isso galera Espero que vocês tenham Curto desse vídeo Assim que eu tiver mais notícias A respeito Dessa qualificatória Eu venho trazer pra você Também sobre a final Sobre como vai ser lá E aí a gente volta A falar a respeito Disso daí Beleza Então é isso Tô de olho aí Na ESL Trazendo pra vocês Todas as novidades Que aparecerem Neste caminho Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido E fortaleça aí O nosso Clash Royale Como eSports Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau